Are? Maia Meet. Aqui mesmo. Are, espere, senhora. Vou chamar. Quem é? A esposa de Barato Mudaliar. Quer falar com Maia? Espere, Duca. Maia vai atender. Are? Sim, é Maia? Maia, é Jada Mudaliar. Eu preciso falar com você. Sobre Bahuan. O Dalit. Eu estou falando com você aqui do Brasil. Mas até o final do mês estou voltando para a Índia. Podemos nos encontrar para um chai, certo? Are? Are, claro. Ah, com aquele êxodo, o que você está fazendo? Eu disse que Maia escondia alguma coisa, Duca. Não disse? E o que ela está escondendo? O Dalit? Alguma coisa que tenha a ver com o Dalit, filho de Shankar. Are, baguam. De novo? A esposa de Barato Mudaliar quer conversar com Maia sobre o Dalit. Por quê? Ela não diz que nunca nem ouviu falar no Dalit até ele arranjar briga com o Raj. Não diz? Are, Surya. Pode ser por causa dessas brigas. Ela pode estar preocupada por causa das brigas. Seu cérebro está congelado. Se ela quisesse falar de Raj, ia ligar para a mamadi dele, não para Maia. Como é que você vai fazer? Maia vai descobrir o que você fez, Surya. Não vai, não. Você quer onde ela está? Are. Está no quarto vestindo o Niraj. Surya, preste bem atenção no que você vai dizer. Baguam aquele? Eu não vou falar nada. Chega, Surya. Vai sim. Você quer que minha sogra veja sua foto com o Surya preferido dela? Não. Tchau. Tchau, Duga. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Maia. O que é? Maia, uma mulher ligou para você. Uma mulher? Para mim? Quem? Maia, eu não escutei. Duga não conseguiu escutar direito o nome que ela dizia. Mas Duga escutou que ela ia ligar até o final do mês. De que? Você sabe dizer se ela falava do exterior? Não sei. Duga não conseguia escutar. Ali, calma. O que? Nada. Nada. Sou criador que é brigada. Ali. Eu senti que ela não podia falar. Por isso eu fui rápida. Não estiquei a conversa. Arei, arei. Com certeza o marido ou alguém da família estava por perto. Mas ela não perguntou nada? Narin. Nada. Não teve nenhuma reação quando você falou de Barroã? Me deu a impressão de estar assustada. Assim que eu chegar à Índia, eu vou procurar por ela. Será melhor não voltar a telefonar? Arranjar uma outra maneira de me aproximar dela e conseguir marcar esse encontro. Você acha mesmo que tem tanta importância, mãe? Tem, filha. Tem. Você está entusiasmada demais por esse rapaz pra poder enxergar todas as armadilhas que se escondem da escolha que você está fazendo. Porque ele é um Dalit, não é? Se ele fosse um Brahma, ele tivesse qualquer outra casta, você não estaria pensando em armadilhas. Você não fez a escolha dos meus sonhos, Shivani, e sabe disso? Eu aceitei. Mas como sua mamadie, eu devo enxergar por você tudo aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar. E é isso que eu estou fazendo. Tiquei. Pronto, está tudo certo. Agora eu fiquei curioso, Barroã. O que você faria se o Rajaranda expulsasse a Maia de casa? De verdade. O que você faria? Arepapo, até você, Pedro. Há um tempo. Eu concordo plenamente com a pergunta que a mãe dela fez. Vocês agora resolveram concluir que o filho da Maia é meu. Barroã. Isso é uma conclusão de vocês, Pedro. Baseado sei lá em quê. Tá. Licença, tá? Por que vocês se casaram? Só me respondem isso. Por que vocês se casaram? Por que eu não queria ser atirada nos gatos de Varanasi? Minta pra mim, Maia. Ninguém ia descobrir. Nunca... Eu não ia conseguir esconder. Esconder o quê? Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais a pressão que você está fazendo em cima de mim. Tchalo. Tchalo, fala. Vai, Conti. Faça o que você quer fazer. Conti tudo o meu marido. Eu me atiro no gancho e você vai ser feliz com a filha de Paracuda. Aliás. Será que você não conseguiu esconder? Indica, Maia. Eu não sei que você estava grávida. Tchalo, fala. Me deixei. Diga que você estava grávida. 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 Diga, Diga que você estava grávida? Comenta fromです. Diga que eu era um rose e new armazón. Eu ia despois.